é isso aí rapaziada vai acompanhando que esse é o teste da Falcon preparada sem trocar peça nenhuma tá tudo medida original só foi feito as nossas melhorias que você pode aprender em um curso online fazer um canhão desse seu cliente vai amar chama preparação sem trocar peça nenhuma você consegue ganhar potência no motor e não vem achando que ele vai ficar gastão não porque a gente faz as melhorias dos componentes melhoria das peças originais tomara que a pista ajude aí para a gente atingir uma velocidade legal não fique travando que o que o povo gosta de ver a velocidade mas olha o torque dessa falca que falca foi feito para ter torque né imagina ser o trânsito com a nave dessa toma chama o leo preparações o valeu chama qualquer ó mostrar bem o painelzinho pra vocês lá a gente vai ver a velocidade de reta e de reta bem quanto que ela mantém que a velocidade final não é toda a gente vai ver a velocidade de reta de reta bem quanto que ela mantém tudo e nem é o intuito de uma falca vamos lá reta indo 140 km por hora de reta feito aberto com uma falca segurar firme aqui que a bicha é bruta subida 130 ó perde quase nada uma moto que tem o funcionamento perfeito pra andar no dia a dia pra ir buscar pão pra viajar pra ir pra praia aonde quiser mas essa motinha colabora comigo ae olha isso como que essa moto tá andando legal mantendo a velocidade boa em breve ela vai receber outras melhorias que seria vela iridium, kawai buster bobina talvez eu acho que ela vai receber uma melhoria na bobina relação bastante coisinhas que a gente vai melhorar pra melhorar o funcionamento dela no pé mas Então o ordem por pode Vamos na mansinha aqui Porque a gente vai ter que fazer um gatinho E tinha uma viatura da guarda ali E a gente não quer problema A gente só quer testar a nossa moto Mostrar pra vocês a diferença da potência nova aí Uma Falcon que ficou completamente animal Olha que legal o ponteiro dela Lembrando que não é uma moto de pista Vai receber suas melhorias Qualquer aceleradinha a moto já tá topando o seu 104 Vamos segurar forte Ah, tá vindo o veículo de frente Tem que tirar a mão Eu vou retomar, ó Passando o caminhão eu vou retomar Dá pra fazer uma outra passagem rápida Confiando no motor Porque a moto dispara retomadas Como é uma moto forte A gente vai tentar alongar um pouco a velocidade Pra não extrapolar em giro Porque esse motor ele não é bom de giro Então a gente vai abaixar um pouco o giro desse motor na relação Ó, vamos fazer o teste de velocidade de reta aí, ó Quase 150 por hora Ó, 150 de reta De reta, vamos ver, ó 145 de reta Vamos ter que tirar a mão do acelerador, ó Mas a moto manteve 145 km por hora de linha reta Peito aberto Uma Falcon Em breve Quando trocar essa relação Colocar uma relação mais adequada aí Pra... Pra velocidades finais Pra desenvolver um pouco mais O torque que essa moto tem Ela ficou com muito torque E não tem relação Pra desenvolver todo esse torque Então a gente acaba extrapolando um pouco de giro Que não é o top dessa moto Não é giro É torque Então a moto nos seus 8.000 RPM ali Ela já tá gritando Coisa que no caso de uma 150 8.000 RPM não é quase nada no motor Então nós temos que entender essa diferença Ver a desenvoltura da moto, ó Eu tô de quinta marcha, ó Vamos fazer uma trilhinha aqui, ó Subiu um trio Ela foi feita pra isso, rapaziada Isso é uma Falcon Isso Você está maluco? Eu vou fechar aqui Você está ligado? Preparação Preparação Que pode acelerar Que dura Tem nome Leo0990 Preparações Vai segurando Tamo junto, rapaziada Arrebenta no like Compartilha com seus amigos Nas redes sociais Se inscreve aí Ativa o sino Pra que quando essa moto Voltar no canal Parece que ela tá parecendo uma CRF Com uma relação curta Porque ela tem muito torque Ela desenvolve todas as rotações Muito rápido, mano Ó Tamo junto Tchau 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 Tchau